Peraí gente, chegou uma pergunta importante aqui. Peça pro Mike explicar as diferenças entre o Hulk, o Professor Hulk e o Hulk Vermelho, porque pro ouvinte é tudo igual. Ah sim. Tá, eu vou explicar as diferenças. Ah, não, 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 não. Gente, peraí, deixa o Mike explicar, isso aí tá afligindo alguns ouvintes, vamos lá. O Hulk que ele disse é o Hulk Classo, que foi o Bruce Banner que estava tentando criar uma nova forma de curar doenças usando radiação gama. E ele acabou criando, sem querer, para o exército americano, uma bomba nuclear de radiação gama. Ele não sabia que estava fazendo isso. Ele acreditava que estava fazendo o bem e acabou criando uma bomba. Eis que um garoto, ele acabou, bem no meio dos testes dessa bomba nuclear, e o Bruce Banner se sacrificou para salvar a vida desse garoto e foi atingido pela bomba de radiação gama. Só que isso despertou algo que já estava dentro dele. Olha aí. E assim aconteceu o Hulk. Por isso que ele não pode ficar nervoso, né? O Hulk aparece toda vez que o Bruce Banner fica nervoso. O Hulk vermelho... Ah, eu não acredito. Vamos falar do Hulk vermelho. Vamos ouvir, gente. O Hulk vermelho e o caramba. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos lá. Posso falar do Hulk vermelho? Pode, vamos lá, vamos lá. O Bruce Banner, ele tem um grande vilão, por assim dizer, que é um general, que é o general Ross. Ele que enganou o Bruce para criar a bomba nuclear de radiação gama sem ele saber. E o general Ross não entende que o Bruce Banner é um acidente, né? Que o Hulk é um acidente. E ele persegue incansavelmente o Bruce através do Globo para caçar o Hulk. O Bruce tenta explicar para ele que ele não tem culpa. Mas peraí, como é que? Só um espaglobo.com? Globo.com? Não, não, diga em Globo. O planeta. Ah, o Globo, certo. A televisão? Não, gente, planeta Terra. Não, só para saber, eu só tive uma dúvida. Enfim, após décadas caçando o Hulk, o Hulk clássico, o Hulk velho, uma ironia do destino acontece com o general Ross. Ele acaba virando um Hulk também. Só que acontece que o Hulk dele deve ser uma coisa diferente. Parênteses, parênteses, a Bia fez uma observação, é irmão da Diana Ross ou não? Não, não tem nada a ver da Diana Ross, tá louco. Mas eu não entendo a ironia, ele passou a vida inteira caçando o Hulk e odiando o Hulk até que ele mesmo se tornou um Hulk, o Hulk vermelho. Entendi. Mas esse Hulk era comunista? Que comunista? Ah, que é vermelho, hein? Vermelho significa muitas coisas. Bom, mas, pra fazer amor ele tinha que baixar as calças aonde? Que que eu vou baixar as calças? Tá louco? O Hulk não faz amor. Quem faz amor é o Bruce Banner, abacate. Desculpa, eu... Desculpa, eu... Eu tô desconcentrado. Eu falei uma pergunta que não tem nada a ver. Gente, tem mais um Hulk que eu tenho que explicar, que ele falou do professor Hulk. É. Tá, deixa eu continuar, tá? O Hulk clássico, o Hulk clássico que é o Bruce Banner, que é o Hulk verde, o Bruce arranjou um gesto completado de menos de deixar o Hulk inteligente, entendeu? Ele deixou de ser aquele Brutamontes que destrói tudo, né? Hulk esmaga e eis que nasceu o Hulk cinza. O Hulk cinza é a versão inteligente do Bruce Banner, só que acontece que o Hulk cinza ele é fraco, ele não é forte igual o Hulk verde. E o professor Hulk, ele consegue juntar as três personalidades, que é o Bruce Banner, o Hulk verde e o Hulk cinza numa só. Aí nasceu o professor Hulk. É isso aí. Olha aí, né? Hum, que legal, Jonathan. Nossa, curtiu demais, viu, Bichão? É, é muito bom, viu? Tenho certeza que todo mundo adora essa explicação. Olha, legal, Mike, obrigado aí, né? Aliás, Matheus da Féu, obrigado pela pergunta também. Cala a boca, Mike! Fala pra caramba, fala muito, fala muito, cala a boca, Mike! Eu também concordo. Nossa, gente, eu expliquei tudo direitinho. Em cinco minutos. Viu? O nome do Hulk é David Banner. Não, não é David. O Hulk verdadeiro é o Nuno Ferrino. Querido, o nome do Hulk é Bruce Banner. Na série de televisão, eles mudaram pra David Banner, porque existia um boato que o nome Bruce era nome de homossexual, na época, na década de 70. Eles não queriam causar problemas com o público, e mudaram de Bruce Banner pra David Banner na série de TV. David Banner? David, David. Tanto que tem um episódio que aparece o túmulo do Hulk, que eles acreditam que ele morreu, e tá lá, David Bruce Banner, né? Que eles tentaram dar uma corrigida aí. Mas a realidade é que eles mudaram por causa disso, porque Bruce tinha virado nome de gay, e eles não queriam atrelar a homossexuais, na década de 70. Mas pelo fato do Hulk ser verde, ele não tem mundial? Eu tava esperando por isso. Ele é americano, tá cagando pra isso. Pelo fato dele ser verde, ele não tá maduro ainda? Ele comeu muito abacate. Não, gente, é só uma cor, é a cor verde. A realidade é que quando Stan Lee criou o Hulk, ele queria que o Hulk fosse cinza. Tá, mas se ele tivesse um short amarelo, poderíamos considerar ele brasileiro? Por quê? Por quê? Verde e amarelo? Não, Digno, ele usa uma calça roxa, tá? É, eu sei, mas eu perguntei se ele poderia virar brasileiro. Não, não poderia. Se você vestir uma camiseta dos Estados Unidos, você vira americano? Não. O Hulk é um cara esperançoso? Yes, boy. O Bruce Banner não, ele é meio pra baixo. Não, porque verde é a cor da esperança. É, bem pensado. Quando ele se transforma, não aperta o saco dele? Eu vou saber se se aperta o saco do Hulk. O Hulk tem pênis? Claro que ele tem pênis. Mas nunca foi visto. Graças a Deus não, né? É. Imagina o tamanho do pênis do Hulk. Olha, Pedro. É o quê? Olha, falou. Babo. Meu Deus, o pênis do Hulk. Toma com o pipi. É, quando ele tá feliz, ele consegue um êxito, ele faz assim. O Hulk. O Hulk. Nossa. Nossa, que bosta, Diguinho. Ô, Diguinho, é a grande final do campeonato. Eu acho que nós devemos contar a piada. Ah, cara, acho que perdeu. Perdiu algo com o Brasadinho. Vira aí, vamos ouvir aqui. Fala, Diguinho. Pedrinho Blom Blom. Rapaz, esse negócio aí do Bruce é uma curiosidade interessante, viu? Quer dizer, então, que o cara não se chamava Bruce porque era ligado ao homossexual. Então, é por isso que não tem nenhum herói chamado Mike? Idiota. Não teve graça, tá? Não, a gente tá falando, é pra tirar dúvida mesmo. Nada... Não é graça, Mike. Não é graça. Ele é irmão do Bruce Jinkson? Não, não. Ele é o Bruce B. É o marido de justiça. Ele sabe cantar Bruce Jinkson? Talvez, não sei. E do Bruce Springles? O Bruce Springles é Springs. Vamos contar piadas? Bora, Linho, faz piada. Não tá no clima, né? Não tá no clima. A gente não vai acabar nunca essa final. Não. Mas quem decide é o povo, né? E a gente... E a gente... E a gente, sabe, acabou entrando numa discussão do Hulk, interessantíssima. Eu queria saber... Eu concordo. Eu gostei de despilar os meus sentimentos. O sentimento do conhecimento. É, Diguinho, é... Eu tenho uma dúvida aqui. O nome do Hulk é Luciano? Ah, não. Vou embora. Tchau. Luciano Hulk. Ah, não. Nossa, que... Que engraçado, hein. Oi, Diguinho. Diguinho aqui é Maria Bethânia. Falando em Hulk, pergunto o Mike se ele gosta de caldo verde. Se ele gostar, é só chupar o do Hulk. Nossa, que sem graça. Que coisa sem graça. Vamos lá. O Hulk é invejoso, Mike? Porque o verde é a cor da inveja, né? Igual do Cuiabá. Não é a cor da esperança? Ah, não. É... É cor de tudo, né? O verde é a cor da força de vontade, porque os lanternas verdes usam a energia verde da força de vontade. Eu digo, hein, você reparou que Bruce, como eu falei, era sinônimo pra homossexual, na década de 70, né? É... Nossa, que engraçado. Mike, o Hulk é do Exército Brasileiro? Porque o Exército Brasileiro usa verde, né? Abraça, tamo junto. Nossa, que engraçado. Olha, começou a achar... É, uma pergunta, né? É pertinente. É... Bêbado. Oi. Você é declarado campeão do mês. Ah, não. Cê tá sacanagem, hein? Ah, vai te cortar, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, a gente já... Chega de final, cara. É, você é o campeão do mês. É, me achou, hein? Que chupa, eu chupa. Rapaz, só que eu fiz a piada do Barrere, mano. Não, diga, mancada. Por quê? Porque temos que concorrer justamente. Não, mas a gente... Eu concordo, mano. A gente perdeu muito tempo com o Hulk. É culpa sua? Mas você ficou explicando meia hora. Não pedi isso pra eu explicar, querido. Eu dou detalhes. É, você deveria tá fora da final. Nada disso. Não impeça pra explicar essas coisas, que eu vou fundo. Tchau, Mike. Eu tinha uma piada velha novinha. Eu vou fundo também. Nossa, olha só. Perdeu, Mike. Que coisa negro, não? Nossa senhora, hein. Você lembra que a outra falou que você conseguiu três em quatro dias, né? O que você tá falando também? Quatro dias, né? Foram cinco. Calma, gatinho. Calma, linda.